O foco que você vai ter que ter, ainda mais nessa época de o verão batendo recordes no país. Então a parte de gelo, bebida gelada, cerveja gelada, refrigerante gelado, toda essa parte de sobremesa gelada, cara, vai explodir devido ao alto calor que está no país. Então você tem que estar muito preparado para esses pontos aí. E isso pode até ser um gerador de tráfego, se você divulgar que você está preparado para isso. Exato, divulgar, mas sem gastar falando oferta, oferta, oferta. Você pode ter aquela oferta, meia oferta, né, que não é rasgando, não é nada. Mas se você se posicionar, você pode começar a vir fazendo brandy antes. Tipo assim, a partir do dia 15, que nós vamos te atender, nós vamos te atender. Quem tem bebida extremamente gelada, que nem os caras que tem, você pega, você tem o Weber lá de Goiás, tem um álcool em cooler de bebida trincada. Um cara desse vai estourar, porque o álcool em cooler do cara é trincada a cerveja. Cara, nesse calorzão, no centro do país, vai vender muito. E aí nessa hora o seu diferencial conta. Então você pode pegar essas partes de bebida gelada, pó de fundo. Você pode pegar a parte que ele falou dos assados, né, que é personalização.